E ae xia, próximo, mais um Que eu pego meu plantão de dia na pareda Lá eu de madrugada pra chegar final de semana Ser bastante whisky, muita balonzada Dia de baile se eu tiver na pista A novinha me avista de Glock na cinta E a Romeo 2 atompando minha vista Porque nós é elegante sim Nós tem fiel, tem amante Isso é diferente, descobri Vixe, vai ser chuva distraçante O cara não é legal de sonho Mas sempre é pernante E sai do fete Vixe, vai ser chuva distraçante O meu cantor se te ama a parede Tá chato, tá chato Certo, tá chato, tá chato E na semana Platinado, platinado Golpe nas que mete Me vejo amprado Menor interlinquente Ela gosta, ela gosta Quando mostra, quando mostra O pé tão de trinta Sem camisa, exibina lá na cinta Sem camisa, exibina lá na cinta Cara de mal Joguei o boné pra trás PH mandou colocar o João De bico verde, TG de Black Balan De bico verde, TG de Black Balan Que elas gostam do meu estilo Dos meus cargos, das tatuagens Não gostam de ficar me olhando Na intenção da sacanagem Vou deixar você ficar comigo Vou te dar essa sucessagem É bandido, não briga esse vício E mata essa vontade Vai com um abungo no chão Vou te dar essa sucessão Vai com um abungo no chão Vai com uma bunda no chão É com uma bunda no chão Tá 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 Ô troca, ô troca, e pino o bumbum na garu, pipa a louça Ô troca, e pino o bumbum na garu, pipa a louça O bom dia eu sei no bicho, é ter uns pente certeiros Que não faz eu gastar nada e vale bem mais que o ponteiro Não quer status nem fama, me assentar do meu dinheiro Faz questão de meia conta pra me dar o dia inteiro Eu gosto das pincelinhas, que não faz piaça Que brota de longe pra sentar pra mim de graça Quando a transa é garantida, a 25 nós paga Ela vem tranquila pra sentar na vara Eu gosto das pincelinhas, que não faz piaça Que brota de longe pra sentar pra mim de graça Quando a transa é garantida, a 25 nós paga Ela vem tranquila pra sentar na vara Ah, 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 ah Legenda por Sônia Ruberti